Fala meu povo, tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos a Paredes, aqui próximo ao Porto, em Portugal. Hoje vamos conhecer as vantagens e desvantagens de morar aqui e vamos descobrir se esse conselho é ideal para você ou não. Paredes é uma cidade de 84 mil habitantes, um pouco mais de 84 mil habitantes. Nos últimos anos, ela acabou reduzindo a quantidade de pessoas que moram por aqui. Teve um decréscimo de 2,1%. Isso aconteceu devido à emigração e à migração de jovens para outros locais aqui de Portugal e também para o exterior. Para a Alemanha, França, Inglaterra e outros países, pessoas jovens que vão em busca de uma solução financeira melhor do que aqui em Portugal. Outro grande motivo é a redução da natalidade e o envelhecimento das pessoas. Paredes está localizado ao norte de Portugal, próximo da cidade do Porto. A cidade faz parte do distrito do Porto e está apenas a 30 quilômetros do centro do Porto. Está aproximadamente 300 quilômetros de Lisboa e mais ou menos 70 quilômetros de Braga. A temperatura média durante o verão é de 22 graus Celsius e a temperatura mais alta já registrada aqui no Conselho foi de 35 graus Celsius em 2018. No inverno, a temperatura média é de 12 graus Celsius e a menor temperatura registrada aqui no Conselho foi de menos 4 graus em 1985. Então, aqui, dificilmente as temperaturas ficam abaixo dos 0 graus. Mas a sensação térmica pode ser um pouquinho menor em função da umidade. A precipitação no município é em torno de 1.200 mililitros por ano. As chuvas são muito mais abundantes no inverno e no outono. Como eu falei antes, as temperaturas do inverno podem chegar a 5 graus Celsius, mas dificilmente baixam do zero. Mas qual o estilo de vida das pessoas que moram aqui? Cidade ideal para quem quer ter uma vida tranquila e aproveitar parques para caminhadas. O Conselho de Paredes é muito bom para as pessoas que querem ter uma vida tranquila, mais calma, mas próximo do Porto. A cidade tem vários parques, jardins e espaços verdes, onde é possível fazer caminhadas, passeios de bicicleta e piqueniques. A cidade também possui museus, monumentos e galerias de arte, onde é possível aprender sobre a história e a cultura da região. Gastronomia A gastronomia de paredes é rica e variada. A cidade é conhecida pelos seus pratos típicos, como o bacalhau à moda de paredes, a sopa de castanhas, o cabrito assado e o arroz de pato. Como são os transportes e a locomoção aqui em Paredes? A cidade tem uma estação de comboio, vou mostrar para vocês, então você tem acesso muito fácil para outras cidades aqui da região, principalmente ao Porto. Através do comboio, você pode ir ao Porto, a Braga, a Viseu, a Aveiro, a Coimbra e Vila Real. A cidade tem uma rede de escolas públicas e privadas que atendem muito bem o município, com destaque para a escola básica e secundária de paredes. Paredes não tem universidade própria, mas está muito próximo do Porto, então a grande maioria das pessoas que querem fazer um curso superior acaba se deslocando até o Porto. O custo de vida é relativamente mais barato comparado com o Porto, principalmente em relação à questão do arrendamento e dos valores para a compra de imóveis. Em toda Portugal, um dos grandes problemas hoje em dia é a questão da habitação. Os valores de alimentação são basicamente iguais em todas as regiões. Contudo, os valores dos arrendamentos e de aquisição de imóveis são um fator determinante nas diferenças entre custos e entre os conselhos. Então, aqui em paredes, os custos são um pouquinho mais baixos em função do valor do arrendamento e o valor da aquisição do imóvel. Contudo, o mercado está em alta, está bem difícil conseguir imóvel tanto para arrendar e os valores para compra também estão bastante altos. Segundo o site Numbel, que é um site que faz comparações entre custos de diferentes cidades, o custo de vida aqui em paredes é 20% menor em relação ao custo das pessoas que vivem no Porto. Contudo, se você vier morar aqui e tiver necessidade de ir diariamente ao Porto, tem que considerar tanto o custo, na verdade são 40 euros por mês do cartão andante, mas sim o tempo de deslocamento que você terá todos os dias para ir ao Porto. Mas quais são os preços médios de arrendamento e para compra de imóveis aqui? Segundo o site Idealista e o Imo Virtual, os valores aqui, valores médios de arrendamento são T1, 400 euros, T2, 500 euros e T3, 600 euros. Contudo, na atual situação do mercado está bem difícil conseguir arranjar imóveis. E lógico, esse valor também vai variar muito em relação à localização e ao estilo e o tipo do imóvel. Os valores médios para a compra do imóvel estão T1, a partir, a média, 127 mil euros, T2, 250 mil euros e T3, 400 mil euros. É importante dizer que isso são apenas valores médios e o valor efetivo que você vai pagar vai depender de muitos outros fatores, principalmente em relação à localização, o ano do imóvel, o estilo do imóvel, mas os valores dos imóveis aqui em Paredes estão a aumentar, mas o ritmo é mais lento do que em outras cidades aqui de Portugal. Quais são as principais atividades econômicas do Conselho? A indústria. O Conselho é um importante centro industrial com destaque para a indústria têxtil, a indústria metalúrgica e a indústria alimentar. O comércio. É um importante centro comercial com uma variedade de lojas e serviços. É um centro importante com destaque para serviços da área da saúde, nos serviços de educação e nos serviços de turismo. E quais são as principais ofertas de trabalho na cidade? Na indústria, operador de produção, técnico de manutenção, engenheiros, gestores de produção. No comércio, vendedores, assistentes de loja e gestores de loja. Nos serviços, profissionais de saúde, professores, funcionários da hotelaria e da restauração, profissionais do turismo. E quais são as principais curiosidades em relação a Paredes? Paredes é uma cidade com uma história e cultura rica. Aqui estão algumas das principais curiosidades sobre Paredes. Paredes foi fundada no século XII por Dom Afonso Henriques. A cidade foi um importante centro comercial durante a Idade Média. Paredes também é conhecida como a cidade das Hortícolas Gigantes, devido ao seu concurso anual de artículas gigantes. A cidade tem o seu centro histórico bem preservado. Um destaque para a Igreja Matriz, o Castelo de Paredes e o Museu Municipal de Paredes. Quais são as vantagens de escolher Paredes para morar aqui em Portugal? Por óbvio, um dos principais motivos é ter custos um pouco menores quando se fala na questão da habitação, tanto em arrendamento quanto na compra de imóveis. Mas, tendo a vantagem também de estar muito próximo do porto. Ter acesso ao porto através do comboio também é outro fator importantíssimo para quem quer escolher Paredes para morar. A cidade tem um estilo de vida muito tranquilo, sossegado, onde as pessoas poderão ter uma vida sossegada, sem ter problemas de trânsito, sem ter muitos problemas também de muito turismo e de muitas pessoas dentro da cidade. Então, para quem quer ter uma vida calma e tranquila, Paredes é uma cidade muito bacana. Para os parâmetros de Portugal, não é uma cidade pequena. Você vai ter oportunidades de emprego dependendo da sua área de atuação, a sua experiência e as suas habilidades. A cidade costuma ter uma quantidade significativa de eventos culturais e a localização, que é excelente, muito próxima do porto. Algumas desvantagens estão em relação aos serviços que você pode precisar, que talvez você não encontre diretamente aqui na cidade. Mas, devido à proximidade com o porto, talvez você possa minimizar esse problema. E outro problema pode ser a adaptação. Para pessoas que vêm de centros muito grandes, Rio, São Paulo, Porto Alegre e outras capitais do Brasil, morar numa cidade de 80 mil habitantes pode ser um desafio, por causa que é uma mudança significativa em relação ao estilo de vida. Então, perguntar se vale a pena morar. A resposta é que depende muito das suas necessidades e do seu orçamento. Então, se você está pensando em morar numa cidade próxima do porto, com um custo de arrendamento talvez menor e com uma tranquilidade, uma boa qualidade de vida, talvez Paredes possa ser uma boa opção para você. E sentir qual é a cidade que você vai morar aqui em Portugal é um dos principais passos para fazer essa mudança. Mas existem muitos outros passos. Se você vier para Portugal com o visto D7 e quiser saber dos meus conhecimentos, da minha família, das minhas experiências, experiências de alguns outros membros do canal, eu compilei tudo no material, num e-book e num curso que eu estou disponibilizando no Hotmart. Se você tem interesse, eu vou deixar o link agora aqui no final do vídeo. E vou deixar também dois outros vídeos sobre outras cidades aqui de Portugal. Muito obrigado e até mais! Obrigado! 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 Obrigado!